Olá, galera, vocês estão aqui no Brasil de MicaSinaCosport. Então, já para começar, já deixa o like e se inscreve no canal. Eu tiro o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora, bora. Ai! Eita, prouca! Meu Deus! Olha, um corredor lindo. Olha aí, maçal. Tem um cachorro-pão aqui. Eita, esqueleto. Por que tem uma peça de hino? Por que tem um troço aleatório? Vamos abrir. Eita! Eita, esqueleto. Vocês não viram? Cara, deixa eu ter porta aqui. Mas o porta não funciona, né? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Zumbi, feliz. Essa é a minha cabeça. Quê? Não, não fala que é aquele Aquele Aquela Não, fala nem lá Um bicho preto lá Com os olhos Que eu coloquei no meu thumbnail lá Ah, tem um sono aqui Eu vi Cara, tá ficando muito uma dor nisso E aí, Vandinha Eita Quisar o espadachinho da Spank 0 Querido Quisar o espadachinho da Spank 0 Quisar o espadachinho da Spank 0 Bora Bora Ok, não tem nada Fala aí, Bacon e aí 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 a nossa está passando outro mesmo aqui é o maravilha a cara já começou sim Aqui ó, pode ir pra... Pode ir pra, doido. Só bora. Já quer speed ruim. Ok? Sai. Não é esse corredor aqui? Ele tá aqui embaixo. Aqui. Bicho sinistro! Olha aí, robôzinho do Free Fire. Ele tá bem curtido. Ah! Yep! Tem robôzinho do Free Fire. Tudo bem? Oh, quero torrer de bicicleta! Cara, por que eu tô rosa? Eu tava rosa, cara. Peraí. Pau! Morri pelo Santos, triste! Cara, tem um Freddy Fosborks. Pau! Que? É a coringa, cara. É a coringa. Cara, por que tem um Freddy Fosborks? O Freddy Fosborks, eu não sei nada. É pra passar. Que? Ah, não. Cara, toda vez que eu não sei, eu vou ter esse Freddy Fosborks. Vou tentar. Freddy Fosborks. Quero o Freddy Fosborks e o Bullbo ali. Eita, eu caí aqui. Leto. Olha a lojinha do Osmar. Não é isso? Osmar! Que isso é uma... Osmar, eu vou... Eu vou comprar isso aqui. Ô, bazuca. Ó. Se liga, doido. Ué, doido. É que o pai tá forte, hein? Só o grito da luta. Pera. Ai, bora. Esse aqui já começamos aqui com o Freddy Fosmar. Ar, 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 ar. Da Freddy Fosmar. Ar, ar. Da Freddy, da Freddy, da Fosmar. Da or, or, da Freddy, da or, or, or. Olá, olha lá. Só olha o ponto C. Olha só. Olha só. Que olá. Olha lá. Olha aí. Que? Oi. Pera, que 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 que? Ó o gato. Ai. Mãe, tô na bala, cara. Tchau, 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 tchau. Que 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 que? aqui vai ter coisa, aqui vai ter peça-crã aqui, vai ter Fred e Pós-Bor aqui, vai ter Fred e Pós-Bor aqui. Olha ele lá! Ok, eu vou acarar com um bicho aqui. Ele está fazendo tudo bem. Ele está fazendo tudo bem. Você está fazendo gato? Ai! Depeça uma dor. Caralho, o gato é muito roubado. Ai, é uma bula! Uma bola, cara. O que? O que? Para o pau! Vai ser de morte em pai! Barre a casa! O que? O que? O que? O que? A caixa? Uma bora? Tchau! O que? 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 Eu tenho que fazer o que eu não sei lá. Ah! Que beijo esse! Ai, eu tô... Não, não, não... Não, 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 não... Tô terminando! Ai! Ai! Então foi isso, bicho! Tomara que até gostaram! Deixa o like e se inscreve no canal! Tchau!